Quero ver todo mundo pulando Por que será que todo mundo gosta? Por que será que todo mundo quer? Pular que nem pipoca no meu carro Bicicleta vai pulando quem quiser Por que será que todo mundo gosta? Por que será que todo mundo quer? Pular que nem pipoca, cavale o meu patinete Vai pulando quem quiser Todo mundo pulando do meu carro Igual pipoca Vamos lá batata Todo mundo O meu carro pula mais do que pipoca Pula mais do que pipoca Mas todo mundo gosta E a bicicleta pula mais do que pipoca Pula mais do que pipoca Mas todo mundo gosta Meu cavalinho pula mais do que pipoca Pula mais do que pipoca Mas todo mundo gosta Meu patinete pula mais do que pipoca Pula mais do que pipoca Mas todo mundo gosta Por que será que todo mundo gosta? Por que será que todo mundo quer Pular que nem pipoca no meu carro Bicicleta vai pulando quem quiser Por que será que todo mundo gosta? Por que será que todo mundo quer Pular que nem pipoca Acabar o meu patinete vai pulando quem quiser Por que será que todo mundo gosta? Por que será que todo mundo quer? Pula que nem pipoca no meu carro Bicicleta vai pulando quem quiser Por que será que todo mundo gosta? Por que será que todo mundo quer? Pula que nem pipoca Carvalho no patinete vai pulando quem quiser